A quinta-feira começa com tempo instável nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, onde o avanço de uma frente fria vinda do estado gaúcho provoca chuvas intensas e temporais já no período da madrugada, condição que se estende para o restante do estado no decorrer do dia. O risco é moderado a alto para ocorrências como alagamentos, enxurradas, deslizamentos, além de danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e destelhamentos. Com o avanço da frente fria, rajadas e vento de noroeste entre 50 e 65 km por hora podem ser observadas no Grande Oeste, Planaltos e Alto Vale. Temperaturas mínimas de 20 a 23 graus no Grande Oeste, Litoral e Baixo Vale, e de 16 a 18 graus nas demais regiões. As máximas oscilam entre 28 e 30 graus no Grande Oeste e Planalto Norte, ficam na casa dos 26 graus no Planalto Sul e variam entre 30 e 35 graus no Litoral e Vale do Itajaí. Acompanhe as atualizações diárias, os boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199 com o número do seu CEP. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Elie Pelissaro. Defesa Civil, somos todos nós! Acompanhe asdenas do tempo Acompanhe a seleção e defesa civil sobre estiloso, Acompanhe as torno